Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o canal Amor Pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender como preparar este pão caseiro saudável, que é sem glúten, sem leite e sem ovo. Ele é super fácil de preparar, você faz tudo à mão, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é super simples e super saboroso. Se você gosta de receitas saudáveis, sem glúten, sem lactose, aproveita para se inscrever aqui no canal, é grátis e toda semana tem uma receita nova. Agora vamos começar essa receita deliciosa. Então para a gente começar essa receita, você primeiro separa todos os ingredientes e aí a gente vai começar misturando os ingredientes secos, já pega uma bacia grande, que é só numa bacia que a gente vai fazer toda a massa. Então vamos começar. Então em uma bacia você vai adicionar uma xícara de farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno não tem nada a ver com o trigo comum, é uma farinha sem glúten. Uma xícara de farinha de amêndoas, você pode substituir por farinha de amendoim, mas aí o sabor do amendoim fica mais pronunciado. Meia xícara de farinha de aveia sem glúten, mas pode ser também a com glúten, né? Se você consome glúten não tem problema nenhum. Meia xícara de polvilho doce. Você vai adicionar meia colher de chá de sal. Você coloca assim num cantinho. E aí no outro cantinho você vai adicionar uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. É bom sempre deixar o sal longe do fermento. Uma colher de sopa de açúcar mascavo, ou outro açúcar da sua preferência, não pode ser adoçante. E meia colher de chá de goma xantana, que tem que ser medida assim, ó, na colher de medida nivelada, pra garantir que você não vai exagerar na quantidade. Então agora com o batedor de arames você vai misturar assim muito bem. Pode usar também um garfo, né? Mas com o batedor de arames eu acho que é mais fácil de misturar tudo. Pra formar aqui um mix de farinhas. É só mexer muito bem. Então todas as farinhas que eu estou usando nessa receita, elas são sem glúten. Muitas pessoas ficam confusas por causa do trigo sarraceno, por causa do nome trigo. Mas gente, o trigo sarraceno é uma farinha super nutritiva, ela dá bastante elasticidade pra receita. Ela adiciona mais fibras e você encontra em lojas de produtos naturais. Às vezes você também pode encontrar pelo nome de trigo mourisco, que é a mesma coisa que trigo sarraceno. Agora depois de misturar aqui, ó, muito bem, todas as farinhas formando o mix, a gente vai começar a adicionar os ingredientes molhados, que são só dois, o azeite e a água. Então você vai adicionar duas colheres de sopa de azeite, pode ser outra gordura da sua preferência, óleo de coco ou até mesmo manteiga derretida, se você preferir. E a gente vai adicionar uma xícara de água morna, mas não coloca tudo de uma vez. Vai colocando aos poucos, que talvez você não precise tudo. Talvez você precise um pouquinho mais, mas aí a gente vai adicionar no final. Então com uma espátula você vai mexendo aqui e essa receita aqui é super simples, não precisa de batedeira, não leva nem ovo, gente. É uma receita super prática e deliciosa. Pãozinho bem saudável, bem nutritivo pra você fazer em casa e arrasar. Ele fica bem macio, bem gostoso. O sabor é delicioso. Então vai mexendo aqui muito bem. Olha, ele começa já logo a absorver. Vou botar toda uma xícara de água, talvez precise um pouco mais. Isso acontece porque depende bastante da umidade da sua cidade, depende da umidade da farinha, do clima do dia. Então às vezes pode precisar um pouquinho mais de água. Ela tá numa consistência que eu tô achando ela um pouquinho pesada. Pouquinha, pouca coisa. Então a gente vai de colher de sopa em colher de sopa pra ajustar a textura. Então vou adicionar aqui uma colher de sopa de água. E vamos ver se vai precisar mais uma colher de sopa de água. Em receitas de pães sem glúten, muitas pessoas se confundem na hora de fazer essa quantidade de água, porque se você exagera na quantidade de água, a chance do pão afundar no centro é grande. Então são massas mais delicadas, mas aí minha sugestão é que você faça o pão acompanhando o vídeo. Que daí a chance de você errar é menor, ó. Ela é uma teç... eu acho que ainda mais uma colher de sopa de água e aí vai dar certinho. Então uma xícara mais duas colheres de sopa de água. Então mexe aqui... Ó, agora eu acho que vai dar, hein. Conforme você vai fazendo mais receitas de pães sem glúten, você vai pegando essa manha de você acertar a textura da massa, né. Porque é delicado, é uma quantidade pequena. Uma colher de sopa faz diferença? Faz diferença. Então vai fazendo. Às vezes você vai dar uma readinha, mas na próxima você acerta. Então agora com duas colheres de sopa de água, ó, chegou na textura ideal. É uma textura bem grudenta, a farinha de trigo e sarraceno, ela dá elasticidade, a farinha de aveia também. E aí agora a gente vai transferir a massa pra forma, ó. Agora que a massa tá pronta, eu vou colocar aqui, ó, dentro da forma. Eu estou usando aqui uma forma de silicone. Essa forma de silicone é uma forma bem velhinha, como você pode perceber. É desde quase do começo do canal e ela dura bastante. Então você pode fazer esse investimento, que ela continua funcionando por muito tempo. Agora eu estou aqui molhando a ponta dos dedos pra poder ajustar a massa. Essa forma, ela tem 22 centímetros de comprimento, 6 centímetros de altura e 8 centímetros de largura. Então eu vou molhando aqui a mão e vou pressionando a massa pra deixar ela nivelada dentro da forma. Depois a gente vai esperar essa massa crescer mais ou menos uns 30, 40 minutos. Depende bastante da sua cidade. Se tiver um clima mais quente, ela vai crescer mais rápido. Então deixa assim, ó, bem certinho aqui. Então agora, ó, depois de nivelar a massa, eu vou decorar aqui com uma colher de sopa de gergelim. É totalmente opcional, você pode botar outras sementes. Mas o gergelim dá um gostinho, vai ficar bonitinho aí no pão. Como a gente já molhou as mãos, né, pra alisar a massa, ele vai grudar na massa. Mas se precisar, você pode dar uma apertadinha nele também, pra ele penetrar melhor na massa. E aí você deixa crescer em algum cantinho da cozinha que não bata vento. Eu sempre coloco no micro-ondas desligado, junto com uma xícara de água quente. Então você coloca a forma, assim, ó, dentro do micro-ondas. Lembrando, a gente não vai assar no micro-ondas. É só pra ele descansar e crescer. Aí põe a xícara de água quente, fecha e espera. Então agora, depois de mais ou menos 25 minutos crescendo, o pão já chegou aqui no topo da forma. E agora eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. Então agora, depois de mais ou menos 40 minutos crescendo, vou levar aqui pra assar. Forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 30 minutos. Então agora, depois de 30 minutos assando, vou tirar aqui o pãozinho de dentro, ó. Hum, que belezura! Se você quiser aprender tudo sobre as farinhas sem glúten, eu tenho um curso online, o Dominando as Farinhas Sem Glúten, onde eu ensino a metodologia que eu uso para criar as minhas próprias receitas e que com certeza vai fazer com que você evite muitos erros e desperdícios na cozinha. O curso é vitalício, você confere tudo em vídeo-aulas e pode tirar todas as suas dúvidas comigo. Confira mais informações sobre o curso aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Agora, continuando a receita. Aqui, como você pode perceber, ó, ele dá uma baixadinha depois que tá assando. Mas não se preocupa, isso é normal. Esse aqui é um pão sem glúten, sem leite, sem ovo. Ele não tem a mesma estabilidade de um pão com farinha de trigo. Então agora, que eu já consigo encostar aqui na forma, eu vou tirar o pãozinho de dentro, ó. Vou virar aqui. Pãozinho bonitinho. E aí vou virar essa parte aqui pra cima, né? Porque essa parte aqui tá mais bonitinha. E aí agora você precisa esperar esfriar pelo menos uma meia hora, assim. O ideal é que ele esfrie por completo, mas, ó, pão maciozinho, delicioso. Então agora que o pão esfriou por completo, eu vou tirar aqui uma fatia pra você ver como ficou por dentro. Hum, olha que pão bonitinho, ó. Ó a maciez, pega essa maciez. Vou tirar aqui mais uma fatia. Pãozinho cheiroso, gostoso, facinho de fazer. Faz na sua casa que você não vai se arrepender. Olha que lindinho. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de pão caseiro saudável e delicioso. Ele tem cheirinho de pão, gostinho de pão. Vou experimentar, né? Pra te contar melhor aqui o sabor, ó. Mesmo sem nada, fica maravilhoso. Então se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário se você fizer essa receita na sua casa. E também compartilha com aquele grupo de WhatsApp que gosta de receitinhas saudáveis, com aquela sua amiga que vive na academia. Tenho certeza que eles vão adorar. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Olha quem tá aqui pra dar um tchau pra você nesse vídeo. O Julianzinho mais lindo. Julian, você quer experimentar o pãozinho? Quer experimentar? Ih, que bocona grande! Que bocona grande! Você gostou? Gostou do pãozinho da mamãe? Pelo visto ele gostou. É? Delícia, delícia. Manda um beijo. Tchau, gente! Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!